200 milhões de dólares para projetos de agricultores familiares que combinem segurança alimentar e desenvolvimento sustentável. É isso o que prevê o edital Sertão Vivo, uma parceria entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola da ONU. Cerca de 1 milhão de pessoas que moram no semiárido nordestino podem ser beneficiadas com os recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, da Organização das Nações Unidas. Serão mais de 200 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão de reais, para financiar projetos que aumentem a produção de alimentos e diminuam os efeitos das mudanças climáticas no sertão brasileiro. O projeto Sertão Vivo foi apresentado a governadores da região nordeste. Um agradecimento pelo papel importante que o FIDA tem desempenhado desde 2015, no diálogo permanente com os estados do nordeste, nos ajudando e muito frente, por exemplo, dos grandes desafios e um dos maiores desafios do ponto de vista contemporâneo que o Brasil e o mundo tem hoje, que é o tema da mudança climática. Quatro estados do nordeste serão selecionados para participarem do Sertão Vivo. O edital está publicado na página do BNDES na internet e também prevê a construção de 21 mil cisternas e 16 mil unidades de tratamento e reuso de água. O que nós estamos fazendo aqui é construir as bases para proteger a terra na emissão de gases, na sustentabilidade, mas sobretudo para proteger os mais pobres do agravamento da crise climática que se avizinha. Além de preparar regiões vulneráveis para lidar com as mudanças climáticas, o governo tem como objetivo tirar o Brasil do mapa da fome. O presidente Lula tem esses dois pilares do seu propósito. Primeiro, aumentar a produção de alimentos no Brasil para tirar o Brasil do mapa da fome. E o segundo pilar é ajudar para evitar essas mudanças climáticas que estão afetando o planeta.